Você conheceu aqui com a gente a história do Nicolas, um adolescente de 15 anos que queria trabalhar para ajudar em casa e também para começar a aprender uma profissão. Para tentar conseguir trabalho, ele escreveu várias cartinhas de apresentação, pegou emprestada a bike de um amigo e saiu pelos bairros próximos de onde mora, distribuindo os mini currículos. Moram só ele, a mãe e o irmão mais novo, de 3 anos. Até o carro que a mãe dele usava para fazer entregas para um aplicativo de vendas, estava parado em casa, estragado. Aí a gente fez uma reportagem contando a história dele. Olá, me chamo Nicolas. Estou em busca do meu primeiro emprego. Tenho 15 anos e gostaria muito de uma oportunidade de trabalho. A vontade e o sonho do Nicolas nesse momento é esse, começar a trabalhar. Depois da reportagem, a coisa começou a melhorar para eles. Quando estava passando a reportagem, o celular dele já começou a tocar bastante, bastante pessoas, graças a Deus, empenhadas a ajudar. Teve muita oportunidade, ele fez várias entrevistas. Quero até agradecer a todo mundo que deu essa oportunidade para ele, fez entrevistas e, por fim, o senhor Juliano ligou para ele, falou que era uma área que ele gostava de trabalhar para ele ir lá na segunda-feira, que eles iriam apresentar a empresa para ele, que se ele gostasse, ele já estava contratado. Então, foi isso que aconteceu. Nós viemos aqui, na Vila Cristina, onde mora o Nicolas, fizemos a reportagem com ele, a família dele. Depois, fomos lá no Setor Progresso, aqui próximo também, onde fica a mercearia da Camila. Ela que pegou a cartinha, recebeu, se emocionou e enviou para o Oloares, nosso apresentador do Balanço Geral. O Oloares também se emocionou, postou nas redes sociais, gerou comoção e aí a gente fez a reportagem. A partir disso, muita coisa mudou. Ele recebeu várias propostas, fez, passou por algumas entrevistas, até que ele achou ali, na empresa de manutenção de motores do senhor Juliano, a oportunidade que ele queria e precisava. Aí teve também, como ele pegou para enviar as cartinhas, a bicicleta emprestada de um amigo, muita gente quis também que ele tivesse a bicicleta. Ele conseguiu a bike nova, inclusive, ó, foi trabalhar montado nela hoje. A gente vai te mostrar. E aí também teve a questão do carro, que a mãe dele utilizava para fazer entregas, né, de um aplicativo aí, complementando aí a renda deles. O pessoal também quis ajudar, o carro está sendo consertado. E agora só depende dele, do Nicolas, que é a história de vida dele, que está só começando a caminhada. Está só começando. Mas só depende dele agora, com essa grande oportunidade, fazer a história dele mudar, e mudar para melhor. E se ele se empenhar, que eu tenho certeza que ele vai sim se empenhar, ele vai ter muitas oportunidades de crescimento e realmente aprender uma profissão. Então nós estamos muito felizes com isso. A mãe está animada. Estou muito orgulhosa. Desde o dia que ele escreveu, esse simples papelzinho, né, que deu tanta repercussão, agradecer a Camila, que foi um anjo, que encaminhou para o Aloares também, e toda a equipe da Record, que desde então foi só bênçãos na nossa vida. Eu estou muito orgulhosa do filho que eu tenho, e se Deus quiser, ele vai se tornar um homem abençoado e que tenha uma profissão ótima, que é essa, que ele já está entrando no meio. Tenho certeza que ele vai ser um homem de sucesso. E aí ele pegou a magrela e bateu o pedal até ali no início da GO 060, no Jardim Petrópolis. É onde vai trabalhar. Estou muito feliz, né, por estar começando a trabalhar na área que eu sempre quis. E queria agradecer ao senhor Juliano também, de ter deixado eu trabalhar aqui com ele, de me dar um voto de confiança para mim estar aqui junto da empresa dele. Mas você sabe que é um desafio, que você não vai ter colher de chá, né? Sim, sim. Mas eu vou superar, né? A empresa de manutenção de motores industriais, ano que vem, completa 50 anos de existência. O Nicolas vai fazer parte de um quadro de 28 funcionários. Então, depois que o Nicolas passar pelo treinamento, é aqui que ele vai atuar como aprendiz. Senhor Juliano, quais vão ser as funções dele aqui, o que ele vai aprender, como ele vai trabalhar no dia a dia? Bom, a função que ele vai desempenhar vai ser na parte nossa técnica administrativa. Ele vai estar auxiliando o pessoal na formação, na elaboração de propostas técnicas comerciais, elaboração de laudos, tá? Ele vai ser treinado para isso e vai dar o suporte para o nosso pessoal de produção através do nosso amoncharifado. Então, realmente, além de estar trabalhando, né? Estar ajudando em casa, no sustento dele, no sonho dele, né? Ele também vai estar aprendendo. Com certeza. E o grande, a missão nossa é transformá-lo no engenheiro. Que hoje, aqui, dentro da sala, aqui, nós temos dois estudantes de engenharia, um estudante de direito e queremos ter o nosso terceiro estudante. Nós estamos aqui para formar colegas de trabalho.